Deixaram a porteira aberta e o touro entrou. É o quê, Teletub? Você já chega se assustando no norte, Ikiwiki? É o porno espanta-ursos, meu filho. Que é aquele que quando vem chegando em casa, vem fazendo barulho, quer pro urso escutar e dá tempo de fugir. Uhu, mas é por aqui, o que o senhor tá fazendo aqui em casa uma hora dessa com essa roupa? É que vocês vão ter que sair daqui pra casa ficar vazia, pra quando chegar o... Chuva! A chuva, menino! Diz que tá vindo uma chuva, um toro que vai alagar Itaquera todinha. Ah, e vocês vão ter que ir lá tirar suas catrevas pra salvar tudo, viu? Pois é, então partiu Itaquera, partiu Itaquera, vamos se dispersa da irmã de vocês. Ah, sim, agora? Dona Santinha, a senhora com esse olhinho apertadinho aí, seu mal é sono, mulher. É, tô cansada. É, tira um cochilinho rápido, durma só até amanhã. Ô, ô, velho, venha cá. Me diga uma coisa, Braguinha, tu agora tá trabalhando igual aquelas mulheres que vêem a temperatura do tempo, é? Mas, Ju, vamos pedindo demissão, acabei de olhar no aplicativo, ó. Lá tá ótimo, o céu tá do mesmo jeito, não tem nuvem nenhuma. Vixe, então é notícia falsa, Jennifer. Vamos brincar de outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa... Ah, vocês gostam muito de brincar de... Escondem, 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 escondem. Eu gosto, velho. Então vamos fazer o seguinte, eu, você, eu pego e vocês vão se esconder, tá bom? Tá bom. Até eu. A senhora também, e Jennifer e Braguinha também, se quiserem. Eu? É, pai, eu ajeito. Até porque nessa altura do campeonato, o melhor que a gente faz é se esconder termo. Vambora, vai. Ah, peraí, já bora. Eu vou botar aí, esconde, esconde, esconde que eu vou contar. Eu vou botar com a mão aqui, tá bom? Eu vou me esconder. Mas eu não vou olhar, tá bom? Eu vou me esconder aqui. Quantas? Um, 18, 27, 49, 53, 69, 76, 71, 78, 86, 79, 93, 93, 95, 96, 100. Bovilha! Surpresa! Meu amor, você, você não ia viajar? Você não tava viajando? Foi tudo mentira, tudo preparado de propósito, pra tentar te conquistar, minha princesa. Agora, presta atenção na dancinha. Mara Berta, precisa dizer uma coisa a você. Não precisa dizer nada. Só olha. O que que é isso? Que brincadeira é essa? Jennifer! Doutor! Olha aqui! Doutor! Doutor, eu tentei avisar, mas não deu. Vocês estão em pijama. Por acaso vocês vão dormir aqui hoje? Agora não mais, né? Depois de uma cena dessa, quem é que vai dormir aqui?